Um, dois, três Ei, vem assim Caio, Caio, Caio Caio, Caio Ei, caio, caio Ei, caio, caio, caio Ta da maía Tá fora e lá, tá fora e lá Aqui não E aí E aí E aí E aí Esse cara por ele! Vai dizer que te ama! E agora? Esse cara por ele! Olha o Freita aqui! 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 Esportando o Clube Chaves dançando! Olha aqui! Olha aqui o Freita aqui! Que arroz! Ai! Se gostou! Se gostou! Se gostou! Rói! Que Deus deu amor de vocês! Que Deus! Que Deus do que Deus! Se for abrindo vai valendo! Agora! Que cara de um rio! O Robo Comerário